Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Pagorapo e vamos aprender aí a como instalar o Inkscape e conhecer um pouco sobre ele. Lembrando que temos aí vários cursos do Inkscape. O Inkscape, para quem não sabe, é um programa profissional de design. Então ele está relacionado à criação, né, de você vai criar uma imagem como essa daqui diferentes, mas ela trabalha em vetor. Esse é o grande diferencial dela. Então normalmente o Inkscape é utilizado aí para, principalmente para a criação de logos, logos, né, logos marcas, e ele é um programa semelhante aí quem conhece o CorelDRAW. Então quem já conhece o CorelDRAW que é utilizado aí nas gráficas para criação aí, né, de placas, logos e diferentes tipos de desenhos que podem ser feitos nele, o grande fator dele é o vetor que eu vou explicar na prática, beleza? Para quem não conhece o site oficial é Inkscape.org, bem fácil. Ele tem aí em português o site e o próprio Inkscape também. Você que utiliza o Linux, você acesse seu menu iniciar, escreve, ó, central de programas e temos a nossa central de programa Zumbum. Outra forma de abrir ele é aqui do lado lançador que já está aberto. Aqui à direita você vai escrever Inkscape. E olha só que legal, já foi encontrado, você clica nele e mais informações, você pode obter mais detalhes sobre ele. Aqui já vemos a palavra de editor de mais vetoriais Inkscape. Temos alguns exemplos, né, de criações feitas nele, muito legal. Temos várias imagens aqui, ó, que foram criados no Inkscape. Página de desenvolvedor a gente já está acessando e aqui as extensões opcionais que você pode adicionar. O tamanho total aí, ó, é 63,7 MB dessa versão. Ele não é muito grande, né. A licença dele é de código aberto e ele é gratuito, né, e de código aberto. Então, agora você mexer no Inkscape é muito fácil. Depois que você clicou em instalar e colocou a sua senha, que a gente já sabe, né, como instalar os programas e tudo mais, você pode minimizar. Ele vai ser adicionado aqui no lançador ou você pode, no botão inicial, escrever Inkscape. E olha só, ele está aqui. No meu caso, ele está aberto aqui no lançador e ele tem uma imagem como exemplo em vetor. Aqui do lado é o menu de ferramentas e aqui são as cores. Basicamente é isso. Ah, quero criar um objeto. É muito fácil, né. Então a gente trabalha com diferentes tipos de objeto, inclusive esse aqui que utiliza o 3D, ó, de largura, altura e profundidade. E nos cantinhos deles, né, tem esses pontinhos que você personaliza. O objetivo desta aula é apresentar o Inkscape, o seu potencial. Pra quem quer aprender mais sobre ele, tem que assistir, né, o curso aí completo, que eu mostro detalhadamente cada opção. Tem essa opção aqui bem fácil, esse Azinho, que você escreve aí um texto. E esse texto, né, você pode personalizar ele. Observe que quando eu aperto F1, ele vai para a seta. Do lado aqui no finalzinho, mas que é F1 vai para esse atalho. Então se eu clicar aqui, ó, por exemplo, duas vezes, ele vai editar o texto, ó. Você pode apagar, escrever. Posso colocar aqui, ó, Rafael Guarapa. E se eu apertar F1, ou clicar aqui, ó, ele vai para a seleção dele. Então aqui nas bordas eu posso, ó, aumentar ele quanto eu quiser, o texto. O que seria o Inkscape trabalhar em vetor? Quer dizer que todo objeto criado nele, você pode expandir, ó, quanto você quiser e ele não perde a qualidade. Olha só. Se eu der um zoom aqui, ó, você não vê aqueles pixels gigantes. Se você quiser fazer uma logo, porque a logo é feita no Inkscape? Porque a logo, ela tem que ser, ela pode, ela tem que ser, como podemos dizer, ela tem que ser um objeto que pode ser modificado e ampliado ou não. Ah, você fez a logo para uma placa. Aí você quer fazer ela maior. Você não vai criar ela de novo. Você só vai abrir o Inkscape e você vai aumentar o tamanho dela, ó. E ela não vai perder a qualidade. Assim como essa imagem aqui, ó, ele tem, ó, se eu selecionar ele todo, ó, clicando e arrastando, ele tem, ó, ele tem 340 de largura e altura. Se eu clicar aqui, ó, e aumentar ele, ó, ó, ele não perde a qualidade em absolutamente nada. Olha só que legal. Então, ah, o vetor é isso. Por exemplo, esse objeto aqui, vocês olhem aqui, ó, esse desenho aqui, que é o ícone de atualização do Ubuntu, ele foi criado, é, em vetor, no Inkscape. Então, para você personalizar ele, sempre que você abre um objeto .svg, que é do Inkscape, claro, esse aqui é um desenho mais complexo, né, um desenho básico, igual a só, ah, vou criar só um quadradinho e colocar um texto. Não. Dizem que são combinações de objetos que cria esse efeito. Se eu apertar aqui F2 e selecionar os objetos, ó, eu posso personalizar, ó, inclusive a cor, ó, você pode alterar aí a cor, você pode movimentar cada objeto, observe que ele tem vários objetos aqui, ó, que são combinados, ó, ó, e olha só, eu clico F2 e permite eu selecionar os objetos aqui, ó, então, é, quando você faz o curso de Inkscape, você vai se tornando cada vez mais um profissional nele. Você vai, é, aprendendo a como fazer esses efeitos que mostra aqui, ó. Para ter esse efeito, ó, observe que aqui é usado um degradê, ó, que cria esse efeito, ó, tá vendo? Então são pequenos efeitos que no final você cria uma imagem profissional como essa. Olha que legal. Então, ó, são encaixes de diferentes tipos de imagens, ó, que é feito. Aqui tem a ponta da seta, ó, tá vendo? Atrás da ponta da seta tem um outro objeto que dá, é, esse efeito nela, ó, tá vendo? Aqui tem um círculo, ó, então são vários objetos que você vai criando. É muito fácil, é, você aprender a utilizar o Inkscape, vou dar um ctrl z aqui para voltar do zero, é, mais para trás, né? Não é muito difícil. Você aprendendo a utilizar as ferramentas e utilizar essa combinação de objetos, você cria aí artes bem legais, logo. Por exemplo, se eu clicar aqui no meu texto, apertar ctrl d e duplicar ele, ó, eu tenho dois textos. O de trás eu posso colocar ele de outra cor, posso aumentar ele um pouquinho e posso deixar aqui em cima, ó. Você cria um efeito aí de dois objetos. Então, o princípio, é, para isso, é você trabalhar aí com mais de um objeto, ó. Olha que legal, ó, o efeito que você cria. Por exemplo, eu posso colocar esse texto aqui, ó, em branco, né? Opa, vamos para o branco. E atrás dele eu vou colocar um preto. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para o lado, ó. E você cria um efeito aí no seu texto com dois objetos. Então, o princípio que eu fiz com esse texto, esse princípio aqui, é o mesmo utilizado ali embaixo, com diversas combinações de objetos. Os objetos aqui são bem simples, ó. Isso aqui, ó, é simples. Mas, quando você combina com outros objetos, você cria um efeito bem legal, ó. Aqui tem o Tapacho, ó. Então, você vai aprender a trabalhar com transparência, com diversos recursos. Aí, no nosso site oficial, ieg.guarapa.com.br, você pode assistir aí todas as aulas. A gente ensina bem simples, né? Para a pessoa que nunca mexeu num programa como esse. E tem as aulas mais avançadas. Então, o aluno vai escolhendo. Temos aí quase 100 vídeo-aulas. E vamos também procurar estar atualizando, melhorando as aulas, colocando mais aulas. Então, agora você que aprendeu a baixar esse Alkscape, se quiser aprender mais sobre ele, não é difícil. Claro, você pode pensar, é muito difícil criar essa imagem. Porque tem muitas combinações. Mas, depois que você treina nele, que você aprende a fazer essas combinações. Você tem aqui, ó. Shift-Ctrl-F, por exemplo. Deixa eu abrir aqui. Opa. Shift-Ctrl-F. Você tem opções dos objetos e efeitos. Você tem aqui no menu, é filtros para ser adicionado. Então, esses filtros são adicionados automaticamente, sem fazer muita coisa. Só para mostrar aqui bem rapidamente, ó. Se eu criar esse objeto e vier aqui, ó. Filtros e aplicar uma textura sobre ele. Olha só. Ele aplicou uma textura de casca de árvore nesse objeto. E a casca de árvore, pelo que eu sei, é mais para o marrom, né? Sendo ele escuro ou não, ó. Então, com um clique ali, ó. Em filtro. Eu criei um objeto que ele tenha aí uma textura. Aí, eu posso vir aqui no A, e posso colocar aqui, ó. Rafael Guarapa. Aí, você vai ver que ele, esse texto escuro, não dá certo aqui. Aí, você coloca ele em mais claro, por exemplo. Ou até uma variação aqui, ó. Do marrom, que você pode utilizar. Um marrom aí mais claro, ó. E você cria um efeito legal. Lembrando que esses objetos aqui, ó. Ele não perde a qualidade quando você expande ele. Pois estão em vetor. Então, o vetor seria basicamente isso. E a partir daí que você for aprendendo a mexer no Xscape. Você vai aprendendo mais recursos sobre ele. E cada opção dessas ferramentas. E aqui em cima também. E depois você vai aprender a fazer combinações de objetos. Para criar mais efeitos em um texto. Em um desenho. Você pode criar quadrinhos no Xscape. Então, limite aí o seu conhecimento e a sua criatividade. E aí. E aí. E aí.